Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Tá faltando alguma coisa ali, né, gente? Sim, meus amores, tá faltando a nossa pedra de mármore. Meus amores, vocês estão comentando muito lá nos nossos vídeos. Anny, cadê a sua pedra da pia? Cadê a pedra de mármore? Gente, eu queria falar pra vocês, agora a gente pode explicar o que realmente aconteceu. Que, na verdade, foi assim, gente, ó. Quando a gente terminou aqui de fazer a nossa cozinha planejada, a gente conseguiu uma parceria pra fazer a nossa pedra de mármore com uma empresa, né, que faz a pedra de mármore. A gente conseguiu a parceria com eles. Só que o que aconteceu? Ele deu pra gente um prazo de três semanas. Ele falou assim, ó, vocês aceitam ficar aí mais ou menos três semanas esperando? Porque tem muita gente na frente e eu não posso, né, passar vocês na frente de ninguém, por ética. A gente falou assim, imagina, né, claro, a gente pode esperar. A gente esperou, meus amores, mais ou menos três semanas. E aí, depois de três semanas, eu entrei em contato com eles pra ver, né, e aí, vai colocar a nossa pedra, vamos fazer a nossa parceria, né? Aí ele falou assim, olha, vocês conseguem esperar mais uma semaninha? A gente pensou, claro, né, vamos esperar aí mais ou menos uma semana. Essa uma semana passou. Depois de um mês, meus amores, eu acho que passou um mês e uma semana. Eu entrei em contato com ele de novo e falei assim, aí, vamos colocar lá a pedra na nossa cozinha. Gente, ele visualizava minha mensagem, não respondia. Eu mandava a mensagem no outro dia, ele visualizava de novo e não respondia. O que aconteceu? A gente foi passando os dias, passando os dias e a gente percebeu que ele não queria parceria. Aí, o que eu fiz? Peguei o telefone, liguei pra ele e falei, ó, meu querido, então, você vai fazer a parceria? Vamos fazer aí a nossa cozinha lá, tal? A pedra da pia e a nossa mesa de marmo, você vai fazer? Aí, ele falou assim que, infelizmente, ele não ia mais conseguir fazer essa parceria. Aí, falei, ah, tudo bem, eu só acho, meus amores, que foi uma falta de ética da empresa, foi uma falta de compromisso da empresa, porque ele fez a gente esperar mais de um mês, a gente foi quase um mês e meio esperando pra ele colocar a nossa pedra, pra colocar a nossa mesa, e ele deu pra trás na última hora e desistiu. Ou seja, a gente esperou todo esse tempo, ficamos todo esse tempo sem a pia, à toa. Só que o que eu quero falar pra vocês, meus amores, é que agora a gente já está indo atrás de orçamentos, a gente já foi em várias marmorarias fazer orçamento pra ver quanto que vai ficar. Porque, gente, não é uma coisa barata, né? Vocês sabem que colocar uma pedra de marmo na pia e aqui na nossa mesa não vai ser uma coisa barata. Então, a gente está pesquisando bem, pra gente pegar um orçamento bem baratinho, uma coisa bem legal. Só que o que eu queria falar pra vocês, gente, por ser uma coisa cara, a gente não vai conseguir agora, no momento, colocar os dois de uma vez. Então, gente, por uma questão de necessidade, a gente vai colocar primeiro a pia, porque ninguém sabe, se for o que a gente passa pra lavar louça lá fora. Então, a gente vai primeiro colocar a nossa pia, colocar aqui o rodapé, o acabamento, tudo bonitinho aqui na parte da nossa pia. E a mesa vai ficar pra mais pra frente, uma outra oportunidade. A gente vai estar colocando a mesa daqui um mês, daqui dois meses, não sei. Mas, então, primeiro a gente vai colocar a nossa pia. E aí, nem que a gente precise parcelar esse valor, não tem problema. A gente vai estar indo atrás essa semana. E assim que a gente tiver, nos amores, o resultado, o valor, o dia que a gente for conseguir colocar aqui, a gente vai estar filmando tudinho pra vocês, pra vocês acompanharem junto com a gente, tá bom? Aonde essa princesa vai desse jeito, meu Deus? Olha, eu vou no mercado comprar as coisas que tá faltando em casa. Gente, olha isso, tá tão frio lá fora. Olha só como essa menina está quentinha, né, filha? E o original do hoje pegou o quê, amor? Você vai sair desse canguru aí no mercado? Faz tempo, hein? Ela usou esse canguru, ela tinha acho que uns sete meses. Foi. Depois nunca mais usou. Gente, esse canguru é bom porque é aquele que ela fica sentada, ó. É, fica sentada. O fogo agora ela tá mais pesada, então aí não fica, tipo, prendendo a coxinha dela. É, fica bem coxinha. Ele tem, tipo, um banquinho ali, ó. E ela adora, né, filha? É só apoia aqui, ó. E vamos para as compras. Bora, filha, no mercado com a mamãe? Fala, bora. Então manda beijo, pessoal, então. Manda beijo. Manda beijo. Meus amores, a gente veio nesse mercado aqui pela primeira vez. Pensa no mercado grande, gente. Olha isso aqui. Olha lá. E aí, a gente tá meio perdido aqui, né? A gente tá meio perdido, né, filha? E como que tá aí? Hã? E como que tá o passeio aí? Tá legal? Não é aqui. Hã? Não é aqui? É. É, o que que você tá... O que que você quer? Você quer esse? Quer esse? Esse. Esse? Gente, já gostei desse mercado, por quê? Tem muita promoção. Eu vim aqui comprar uma candida, né? Vim aqui pegar uma candida, que, ó, água sanitária, eu não sei como que chama a nossa cidade. E aí, lá naquele mercado que a gente sempre costuma comprar, tava mais ou menos 4 reais a de 2 litros, que é o tamanho que eu sempre pego. E aqui, gente, olha isso. 2,98, gente. Ó, a mãe economizando. Agora eu quero pegar um sabão em pó. E o homo... Tem aquela variedade de sabão em pó que eu adoro também, que tem essa aqui que é antibactéria, essa daqui que é pra esporte, essa daqui que é puro cuidado. Eu acho que eu vou levar essa daqui, ó, que é puro cuidado. E esse aqui, ó, bom para o bolso. Esse é bom para o bolso? Esse aqui é bom para o bolso. Por quê? Porque é pequeno e barato. Não, onde que ele é barato? 9 e poucos, não. 9 e poucos? Ok. Então, ele é caro para o bolso. Então, você volta para cá. Vamos levar o homo, porque o homo, além de ser maravilhoso, ele é barato, né, gente? Então, vamos pegar aqui um de 1 quilo mesmo. Aqui, ó, esse daqui, 10,78. Vou levar um desse aqui, mas vou levar o puro cuidado. Cadê o puro cuidado? Vou levar um do puro cuidado. Aí, eu peguei, então, gente, o homo aqui de 2 quilos. E eu tava pensando, o Reginaldo tá falando de sabão barato. Aí, eu achei esse aqui, ó. Esse surf aqui, 5 e 1 por 4,68. Gente, tá muito barato para ser um sabão de 1 quilo. Então, eu tô pensando em levar um desse para não lavar o banheiro. Porque aí, lavar o banheiro, lavar o chão, porque aí, pelo menos, a gente não usa, né, o homo, que é um pouco mais caro para lavar o banheiro, lavar essas coisas que não tem a necessidade. Gostou, amor, da minha economia? É isso aí. Vamos economizar. Outra coisa também, gente, que eu vi diferença é essa pasta aqui da Sorriso, ó. A gente sempre usa essa pasta de dente da Sorriso. Aqui tá 1,98. Eu costumo pagar nela 2,40, 2,45 lá naquele outro mercado. Vou levar já também. Gente, eu quero que vocês deixem aí nos comentários agora se vocês são assim que nem eu. Eu sou acostumada a comprar no mercado. Aí, quando eu vou para um outro mercado que é muito mais barato do que aquele mercado que a gente costuma comprar, gente, eu fico feliz da vida. Parece até que eu ganhei na loteria. Deixa aí nos comentários se você é assim que nem eu. Gente, o Reginaldo ama panetone. A felicidade dele... Meio pisa, né? É uma promoção, né? Gente, a felicidade dele quando vê panetone no mercado fora da época de Natal. 6,98, mano. Vamos levar essa pileira aqui. Escolhe aí. Escolhe um bem gordinho, assim. Bem bonitinho. Esse aqui, ó. Esse? Filha, é esse ou esse? Esse ou esse? Esse? Esse. Rafael, amor, esse? Será que é esse? Vamos. Olha o tanto de coisa gostosa que tem aqui nesse mercado. Esse bebê já trocou de lugar. Olha onde ela já está. Anny do céu, achei um paraíso. Anny. Reginaldo, você faz sempre que gasta no mercado, Reginaldo. 1,88, cara. Filha do céu, nós estamos ricos. Você vai levar tudo isso, meu? É para a Laurinha. Ah, para a Laurinha. É, filha? Judiação, filha. Ele põe a fupa em você. Tudo para você, filha. Tadinha. A cara dela, ela nem quer. Não quer. Você quer ou não quer, filha? Sim ou não? Sim? Tudo para você, filha. Tudo para você. Ela já me pediu, já me pediu, já. 1,88, cara. Deixa eu ver. Ó. 1,88. Gente, essa marca é gostosa, né, York? Estou tão feliz. Reginaldo, devolve tudo esse salgadinho que você pegou. Estou agradecendo a Deus. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse salgadinho em Floripa é 4 reais. Olha quanto que está. Levando 3 unidades, gente. 1,48 da X. Mas você vai devolver aquele outro ali. Não, Renata mesmo. Não, não. Troca. Troca. Pronto, acabou a despesa. Vamos embora. Você vai viver comendo só salgadinho. Só salgadinho. Olha esse carrinho. Olha. Fitness, é. Fitness. Amor, não. Devolve o mais caro e pegue o mais barato. Você acabou de fazer uma missão econômica. Pega um pouco do azul. Ela brigou. Ela não quer. Qual você quer, filha? Qual você quer, filha? Hã? Qual que é? Esse? Gente, eu já peguei tudo o que eu precisava. Não é aquela compra do mês, como eu disse para vocês. É só aquela compra de umas coisinhas que estavam faltando em casa. E aí agora, eu quero falar uma coisa para vocês. A vantagem de a gente achar um mercado super barato é que você vem e compra um monte de coisa. Só que aí, gente, as coisas que eu gosto, como por exemplo, a fralda da Laurinha, que eu não troco mais de marca de jeito nenhum, aqui não tem. E aí eu vou ter que passar lá no outro mercado para comprar. O lencinho umedecido dela também, que eu amo aquela marca, que também não tem. Eu vou ter que ir lá no outro mercado comprar. O arroz também, gente. Eu achei que o arroz, aquele que eu uso, aqui está muito caro. Está R$19,00 o pacote do arroz de 5kg. Então, essas coisinhas eu vou ter que passar lá naquele outro mercado, que é o Atacadista, para a gente poder comprar. E antes que vocês perguntem, cadê o Reginaldo? Ele foi atrás de mais coisas para comprar. Ah, não, Reginaldo, mais um não, Reginaldo. A gente tem que aproveitar a promoção. Está R$1,41. Ah, isso aqui é R$4,00, cara. Gente, o Reginaldo está pior que aquelas crianças que vão no mercado. Só para pedir as coisas. Nem meu bebê não pede, né, filho? Mas foi ela que pediu. Ah, foi nada. É caro, pai. Vamos lá, porque nós vamos ter que passar lá no outro mercado. Vamos embora. Vamos embora. Ai, meu Deus, eu achei que o chocolate por R$1,98. Gente, eu não acredito. Esse aqui? É. Você vai querer levar um? Ah, não é R$1,98. Só um, pega só um, só um, só um, só um. Qual, esse aqui? Não, esse aí não, Reginaldo. Esse aí também é demais. Esse rubi está R$4,28. R$1,98 é esse aqui, ó. Isso. Será que é gostoso? Eu nem sei o nome disso aí. É Teto, Teto, Tono. É melhor deixar quieto. Não, vamos levar um para os caras. Só porque é barato, eles não tem que levar. Então, vamos embora. Chega, chega, Reginaldo. Vamos embora, vamos embora. Chega, Reginaldo. Vamos embora, Reginaldo. Vai, vamos embora, vai. Meus amores, olha como que está o tempo aqui, olha. Além de nubrado, está chovendo e, olha, a Laurinha está toda agasalhada ali, olha. Gente, está... Olha o tempo. Não é a noite, né, gente? É a tarde, viu? É, não é noite não, viu? É a tarde. E o tempo está assim, olha. Meu Deus do céu. Olha como que está. Tudo molhado, olha. Meus amores, chegamos aqui em casa. E aí, eu fui guardar, gente, as compras que a gente fez no mercado. E eu reparei, meus amores, a quantidade de salgadinho que o Reginaldo comprou. Um pouquinho, amor. Um pouquinho nada. A gente tem mais de 10 salgadinhos. Aí, eu lembrei que lá no mercado, gente, ele estava dando a desculpa que aquele monte de salgadinho é tudo para a Laurinha. Ele estava falando isso para ele poder pegar. Só que, na verdade, gente, a Laurinha não come esse salgadinho, tá? Ela não come nenhuma dessas besteirinhas, todas essas coisas. Eu faço de tudo, gente, para tentar dar a alimentação o mais saudável possível para ela, tá? E uma coisa que eu queria falar para vocês, que quem não segue a gente lá no Instagram, porque talvez não tenha Instagram, eu queria falar para vocês, gente, que a gente postou lá que a Laurinha ontem, ela estava doentinha. Ela está com virose, tá? E aí, gente, a gente não postou vídeo na quinta, justamente porque na quarta a gente levou lá no médico. E lá no médico, eles fizeram os exames e viu que ela está com virose, meus amores. Ela está com diarreia. E aí, ele já passou um remedinho que vai ajudar ela. Passou um soro para ela não desidratar, gente, porque a diarreia, vocês sabem que desidrata. Então, a gente está cuidando dela direitinho. Eu estou dando para ela uma alimentação, gente, bem leve, bem saudável, para ela ficar bem, né? Para ela ficar bem rapidinho. E hoje, então, eu vou fazer para ela uma sopinha bem levezinha de batata com carne moída. A batata, gente, é muito bom para segurar o intestino, ajuda na diarreia também. E aí, eu vou fazer para ela, então, uma sopinha com macarrãozinho, carne moída e batata, tá bom? E aí, eu quero mostrar para vocês o que o Reginaldo está fazendo. Mas antes, eu quero dar uma explicação, gente, porque hoje eu vou fazer a comidinha para a minha filhinha, para a Laurinha, só que eu estou com preguiça, gente, estou cansada e não quero fazer janta. Então, está aí uma dica para o dia que você não tiver com coragem, não tiver com vontade de fazer janta, você vai fazer o quê? Aí, você pega o seu maridinho e coloca ele para fazer o quê? A noite do hot dog, gente. Porque, meus amores, todo dia a gente faz almoço e janta, almoço e janta. Então, eu acho que a gente merece aquele dia de fazer um lanchinho, aquele dia que você está com vontade de comer um lanchinho. E é tão fácil fazer, gente, hot dog, assim, fazer cachorro quente, que qualquer um consegue fazer. Aí, você pega e fala assim para o seu marido, amor, se ele não quiser fazer o molho, a salsicha, não quiser fazer isso aqui, aí você fala assim, amor, quantas horas por dia você trabalha? Aí, ele vai falar assim, por quê, amor? Aí, você fala assim, não, quantas horas você trabalha? Aí, vai falar assim, oito ou doze horas. Aí, você pega e fala assim, e eu trabalho vinte e quatro horas, entendeu? Eu acordo cedo e vou dormir só tarde. Aí, ele vai ficar quietinho. Ele vai falar, não, tá bom, amor, vai, você merece. E depois que você fizer tudo isso, você vai lavar a mão e vai fazer massagem nos meus pés. E ainda vai fazer com temperinho especial, né, amor? Tem que fazer direitinho. Não, você vai ter que estar do lado, né, mano? Para te orientar. Para te orientar. Então, tá. Então, ó, coloquei todos os ingredientes aqui na mesa. E ali tem um monte de pão, ali que a gente comprou um monte de pão. E a Laurinha quer te ajudar, ela quer te ajudar. Quer ajudar a papá? Tá, você vai ajudar a lavar. Tá, ela vai ajudar a papá a lavar. Tá bom? Tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Meus amores, olha só esse pijaminha da Laurinha Que coisinha mais fofa Olha só Esse pijaminha, gente, eu adivinha onde que eu comprei? Não? Eu comprei esse pijaminha na lojinha do Dé, gente Olha só esse pijaminha mais fofa E é quentinho, fala pro Pichol que é quentinho, seu pijaminha Momento festa da Laurinha Momento festa da Laurinha O que você tá assistindo, popó? Popó Popó, olha gente, ela tá falando que ela tá assistindo popó Cadê a cabeça da Laurinha? Pachou a cabeça da Laurinha Eeeh, parabéns Música 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 Música